O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo e para isso investe com força em pesquisa e inovação. Viemos até o sul de Minas Gerais conhecer uma propriedade que investe no que há de melhor em genética, angus, cimental e brama. Estamos na Casa Branca Agropastoril, genética brasileira, mas também de países como Estados Unidos, África do Sul, Argentina e Canadá. São 250 touros e 150 matrizes que colocam no mercado bezerros de qualidade. Deste objetivo vem a escolha das três raças. O angus, reconhecido internacionalmente como carne de qualidade e de alto valor agregado. O brahman, zebuíno presente no Brasil somente há duas décadas, que tem como característica a funcionalidade dos reprodutores, mães dóceis e bezerros de ganho de peso rápido e o cimental com grande musculosidade. Vender genética de animais cada vez mais eficientes para a produção de carne. Então a gente faz prova de ganho de peso, prova de eficiência alimentar, onde a gente identifica os animais que comem menos e produzem mais peso, ou seja, mais carne, que são mais adaptados. O desafio é oferecer animais que produzam mais com menos. Por isso a proposta é colocar animais precoces em acabamento, férteis e que se adaptem às diferentes regiões do país. Por isso os machos passam por uma prova de desempenho após o desmame, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Daí saem os melhores touros condizentes com o chamado índice Casa Branca. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar os animais superiores geneticamente, isso vai repercutir no maior ganho genético. Então se a gente consegue fazer avaliações cada vez mais cedo, a gente vai ter maior progresso genético, ou seja, maior melhoria genética naquela população. Então essa é uma grande vantagem da gente trabalhar com essas provas de desempenho. E nessas provas, basicamente, quais são os fatores importantes que definem que esse é um bom exemplar para seguir geneticamente? Na realidade, o que é importante dessas provas é porque a gente avalia diversas características. Então os animais aqui da Casa Branca, eles são avaliados para características de carcaça, para características de adaptabilidade, para características de desempenho e morfológicas. Então a gente já consegue ter uma gama muito grande de informações de um mesmo indivíduo. E aí você pode vender os animais ou utilizar, selecionar esses animais precocemente, de uma forma que são muito acuradas essas avaliações. A produção de touros melhorados com rigor zootécnico ainda é menor do que a demanda de mercado. As fêmeas também passam por avaliações desde o nascimento, com laboratórios de reprodução própria. Desse controle rígido sai carne de qualidade, para atender consumidores cada vez mais exigentes. Uma raça inglesa, ou britânica, ou angus, que tem por característica principal a qualidade de carne. A raça brama, que dentro dos rebus é o gado mais precoce, mais produtivo e também com melhor qualidade de carne. E uma continental, que é cimental, que também é um gado mais adaptado, de origem sul-africana. Não tem a mesma qualidade da carne do angus, mas é um animal de muito grande peso. Então, no fim, é produzir animais produtivos, férteis, que parem ser desmambres ou pesados, e que vão fazer touros, que no rebanho do nosso cliente vai reverter isso em dinheiro, em ganho. Atualmente, o Brasil tem um rebanho de 215 milhões de bovinos, e cerca de 50 milhões de fêmeas em idade reprodutiva. Na Casa Branca, a venda é feita por meio de leilões, tendo animais premiados nos principais eventos do setor. A gente tem uma procura grande de criadores aqui, querendo, com interesse nos nossos reprodutores, para melhorar realmente o mercado de carne brasileira. Eles vão utilizar esses reprodutores nos rebanhos comerciais, e esses rebanhos que vão gerar os animais que vão para o frigorífico, e aí, provavelmente, uma possibilidade grande de ter uma carne com maior valor agregado. No último episódio, os desafios da pecuária leiteira, com a pecuária de precisão e a vaca do futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL